O que é carregado tributo de aflito? O que é criminoso? Agora, esse senhor perguntou para o dozeia. E eu não fui pra lá fazer bota. Bonito. Oi. Bonito. Oi. Parece que você tá sempre ali, no meu caminho. É mesmo. E eu nem sei seu nome, né? Nem é o seu. Ah, eu sou... Não! Não diz não. Não diz não. Ué, por que não? Porque eu prefiro assim. Eu gosto do mistério. Depois... Assim você pode ser qualquer coisa que a minha imaginação quiser. Você pode ser operária. Artista. Intelectual. Um assassino. É isso que você acha que eu sou? Você pode ser alguém também que veio do inferno. Pra puxar o laço da minha armadilha. Tchau. 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 Deixando no corpo a marca do amor Que ficou no ar Ilusão no ar A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos Que a gente sonhou Planejou de mim Planejou de mim Planejou de mim Simona, desculpe, eu não sabia pensar este vento, sabe? Vem, te ensino Agora eu me estrepou Eu não sabia pensar também Eu não sabia pensar de minha vida Fernanda, muito bem Desde que já se conhecem Engano seu? Nós ainda não fomos nem apresentados Essa é Fernanda, minha... Minha amiga do peito Esse é Cristiano, meu primo Então você é o primo herói Já me contaram maravilhas a seu respeito Não, não me exagerar não, né? Pela atuação parece que andou vendo muito bang bang quando era criança Quanta maldade, Caio Ele só foi corajoso Agora parece que isso está incomodando a muita gente, não é não? Eu não fiz nada para incomodar ninguém Eu só livrei meu tio de assaltantes Só isso Obrigada question